Então, boa noite pessoal, começando tudo de novo. Boa noite aqui na TV Post, nós estamos aí em mais uma transmissão no streaming, fazendo esse esquenta para o horário eleitoral, chamando o pessoal todo a contribuir com a campanha, a espalhar as ideias do programa de governo. E essa tem sido a nossa ideia aqui com as transmissões, procurar conversar sobre pontos e questões do programa de governo, porque a gente sabe que uma campanha eleitoral é uma coisa muito dura, tem muita desinformação rolando por aí, e aí a gente faz as transmissões para que as pessoas tenham uma boa qualidade de informação e possam ajudar a convencer outras pessoas, trazer mais pessoas para a campanha. Então, hoje à noite a gente está aqui com duas figuras ilustres, vou cumprimentá-las de novo. Primeiro aqui do meu lado, o Carlão, vereador eleito. Obrigado, muito obrigado. Obrigado, boa noite. E estamos aqui do meu lado com o Ari, presidente do PT de Campinas, aí na força, na campanha, na correria. Correria boa. Correria boa essa, né? E eu queria começar, eu acho que hoje a gente vai discutir habitação e planejamento urbano, principalmente, mas eu acho que seria importante a gente conversar, talvez um pouco antes, uns minutos antes, sobre coisas da política que tem acontecido aqui em Campinas, né? Assim, coisas da campanha e tudo mais. Porque, como eu estava dizendo, eu acho que é importante a TV, uma das ideias da gente fazer a TV, é trazer informação para as pessoas, para aquelas pessoas que estão por aí conversando nas ruas, conversando com possíveis eleitores que podem trocar de voto, ou gente que quer votar nulo e etc. Então, a gente está fazendo isso para essas pessoas e é importante que essas pessoas tenham uma informação legal aí para que ajude elas nas conversas do dia a dia. Queria, talvez, começar aqui pedindo uma boa noite de vocês e pedir para vocês comentarem um pouco, talvez, do debate que rolou ontem. Acho que esse é um assunto forte. Então, fiquem à vontade. Então, boa noite aos espectadores aqui da TV Postman. Eu acho que foi um debate importante para a cidade, para esclarecer algumas questões ainda que estão sendo exploradas pelo nosso adversário, mas ele foi muito importante porque eu penso que foi tocado em assuntos que faz com que aqueles eleitores que se ausentaram no primeiro turno, eles tiveram uma oportunidade ontem fundamental de poder criar uma nova expectativa de virem para o debate e virem votar no segundo turno. Por que eu digo isso? Porque o debate foi muito esclarecedor. Eu acho que ontem, no debate, o Márcio conseguiu, de novo, mostrar para a cidade que nós viemos para disputar um projeto político, que é um projeto político para ser construído na cidade e que é um projeto político que você, de fato, traz as conquistas que nós tivemos a nível internacional, no Brasil, com o governo Lula, agora com a Dilma, que isso possa chegar de verdade aqui na cidade de Campinas e beneficiar o povo campineiro que foram muito prejudicados com as políticas sociais que não chegaram aqui na cidade de Campinas. Tentado prazer aqui no estado de São Paulo. A prova disso é o crescimento da pobreza aqui no estado de São Paulo em relação ao conjunto do Brasil. Brasil, a gente consegue perceber isso claramente com o aumento da criminalidade, com o aumento dos moradores de rua. Então, há traços que fazem com que a sociedade possa nos dar um voto de confiança e a gente reverter o jogo agora no segundo turno, com certeza. Legal. Ari, o que você achou do debate? Eu gostei do debate. Acho que foi um debate meio nervoso até, mas foi um bom debate, um debate esclarecedor também, um negócio. Quem assistiu o debate todo foi esclarecedor e teve pontos mais de ataque, pontos mais de proposição e explicita isso. Quer dizer, a discussão não é a figura mais simpática ou menos simpática, da qual os dois têm mais cara de prefeito. A discussão é de projeto político. E o eleitorado tem que saber disso. São quatro anos e são quatro anos que nós podemos melhorar muita coisa aí da cidade de Campinas. Muita coisa pra ser mexida. E ficou claro quem tem proposta e quem tem apenas um repertório pra chegar na hora da eleição. e dizer, olha, eu também vou fazer isso, eu também vou fazer aquilo. Não, pera um pouco, não é assim, não é? Porque isso é uma das coisas que tem acontecido mais, né? É assim, eu no começo da campanha fui comparar os programas, etc. Isso é uma coisa que eu fiz detidamente, assim, até pra ter mais insumo de comparação, não sei o quê. E agora o Jornal está dando uma nova, né? Tem, ele de repente... Tirou da cartola. E propostas soltas, né? Quer dizer, é claro, elas foram sendo produzidas. Nós estamos fazendo um programa de governo no PT desde o início do ano. Nós temos um GTE montado no ano passado, um encontro que fizemos no ano passado, o grupo de trabalho eleitoral. Já começamos a fazer seminário pra discutir a situação de Campinas, propostas de governo, quando o Demetrio ainda era prefeito, quer dizer, ainda na época de outubro, novembro do ano passado. E este ano, com toda a situação política complicada, o partido está trabalhando as propostas. Então, fica muito claro, o espectador que está assistindo, quem está tirando coisa do bolso na cartola do mágico agora também tem mais isso, e quem está apresentando um programa consistente. E acho que isso fica bem claro, se você olha ali, você vê que, como você falou, são coisas que elas não se encaixam, né? Quer dizer, não tem uma filosofia ali por trás. Mas isso é uma das coisas que eu acho que, pelo menos me motivaram a entrar mais na campanha, a ajudar mais, é perceber que o programa do Março tem uma coisa que é muito orgânica, muito voltada para a participação popular, muito com uma visão, com um projeto para a cidade, uma coisa que talvez tenha sido pouco comentada, porque ela é difícil de ser discutida, é uma coisa que ele fala de universalização das centralidades, que é uma coisa muito bonita, uma coisa bem bacana. você leva a máquina pública mais próxima da comunidade, facilitando assim o controle social. Eu acho que o que nós assistimos aqui na cidade de Campinas, o desmonte do mínimo de controle social que tinha através dos conselhos, nós precisamos, e vamos retomar isso com muita força, com essa proposta que o Março tem colocado, que vai possibilitar a sociedade ter o controle sobre a máquina pública, sobre as políticas públicas, sobre o legislativo executivo, inclusive, e ela vai ter muito mais possibilidade de participação e cobrança. Então, essa relação, ela ajuda a sociedade a aumentar a sua autoestima, e a consequência disso é você avançar em conquistas históricas e fundamentais na sociedade. E como é que está a expectativa de vocês para a visita da Dilma amanhã? Ah, vai ser bom. Vamos ter praça cheia? Acredito que sim, né? O tempo está aí meio estável, mas também a provisão é que vai descarregar a chuva hoje, amanhã, amanhã, de manhã nós vamos ter um tempo mais. Eu acho que não vai ter chuva que vai segurar. Também não vai ter chuva que vai segurar, mas não vai superar. E é muito bom, muito bom a vida dela. Eu estava lembrando agora há pouco, se já veio antes um presidente da República numa campanha municipal em Campinas. E o Lula veio, né, em 2008 ele veio. Ele veio aqui na região, passou por aqui, e o candidato era o Edna. Não era o nosso irmão naquele ano, não tinha um candidato que ele era. Mas a vinda da presidente mostra a importância, a força que tem a disputa eleitoral, que tem a cidade de Campinas, que é uma força fundamental. E acho que vai ficar muito claro para as pessoas, né, porque esse jogo que o Jonas tentou fazer desde o começo, dizer, ah, olha a Dilma aqui, olha o Alckmin aqui, olha o Aureo Respa Ká. Ontem ele fez isso também, né. Os outros, os outros. A vida política dele foi isso, de tentar enxergar Campinas como uma cidade pequena. Ele não consegue enxergar a mudança, o chance que Campinas tem, e a relação que isso tem com o restante do país, né. Passa aqui pela cidade de Campinas e pelo interior afora, um conjunto de políticas, um conjunto de ações, que Campinas precisa ter um planejamento diferente. Essa mágica que ele tenta apresentar, ela não tem lógica. Nem ele acredita. Nem ele acredita que quando ele foi vereador, era assim também. Uma hora ele elogia uma política, na outra hora ele questiona, e não tem nenhum planejamento para a cidade de Campinas. Então a importância, quando a presidenta Dilma vem aqui fazer campanha, é porque ela conhece e sabe exatamente o que Campinas vai significar aí no próximo período para a transformação aí na... do crescimento que nós precisamos ter aqui na região de Campinas e no país, necessariamente passa pela cidade de Campinas. Então o Márcio tem... foi muito feliz na apresentação de seus projetos, o partido muito feliz na apresentação também do plano de governo, e com certeza nós vamos disputar essa cidade aí com muita força. Muita força. E isso ficou, acho que, bastante claro na fala lá do Jonas, porque os exemplos que ele dá são sempre exemplos de cidade pequena. Nunca são... E essa retórica, uma coisa que me incomodou... Moro aqui já há mais de 10 anos, mas imagino que, enquanto não deve ter incomodado, muita gente que veio para cá, para Campinas. essa retórica que fica... Ah, ele não é daqui. Ah, ele está chegando. quase que como se Campinas fosse só essa elite, né? Quer dizer, só o quem... E nem ele é nascido aqui, né? Nem o Jonas é nascido aqui. Não, o Jonas nasceu em uma cidade de Minas Gerais. É, exato. Quer dizer, eu acho que ela é uma marcação de uma visão mesmo de... Uma visão para dentro, uma visão provinciana. É, mas tem mais coisa nisso, né? Quer dizer, o modo que os tucanos governam. É um modo paternalista centralizado, o governador lá na capital, as cidades que precisam de alguma coisa, bom, via deputado, aquela coisa bem... Do favor. da política tradicional. E aí tem um programinha que leva remédio em casa de motocicleta. Então, isso vale para... Sei lá, para uma cidade de 30 mil, 40 mil habitantes, não vale para uma metrópole. Mas ele cria esse programinha, então os candidatos dele ficam oferecendo isso, seja que cidade for. É um governo, um governo do Estado, está aí há 20 anos, infelizmente, um governo que paternalizou, centralizou, desmontou o Estado e fica fazendo essas coisas episódicas, na época de eleição, o jornal... Bom, a gente cansou de ver no rádio e televisão, nas últimas semanas, nos últimos meses, o governo do Estado apresentando novos programas, novas coisas, essa coisa de entregar remédio em casa, agora é um negócio que você paga o IPVA e você recebe o IPVA em casa, mas isso é coisa assim de facilidade, e a política não é isso. Então a gente vê a pequenez do projeto político, porque eles têm um projeto político muito mais de manter e fortalecer uma elite que detém realmente os ganhos econômicos do Estado de São Paulo e ir ganhando a simpatia do povão e quando não ganha pela simpatia, ganha pelo medo. Vocês vão votar naquele cara, sabe o que vai acontecer, vai acontecer isso, aquilo, pela intimidação. E aí a proposta do Márcio, a proposta do PT, e mesmo com o governo federal ajudando, em nenhum momento, Campinas sub-início ao governo federal. Nós vamos falar aqui de habitação, nós vamos ter que dizer que tem que mexer muita coisa em torno da minha casa, da minha vida, e isso depende das prefeituras. que se deixar assim só, chega o dinheiro e deixa as empresas da construtora construir, não dá tão certo quanto deveria dar. Nós estamos aproveitando mal o dinheiro do governo do Estado, porque estamos gerenciando mal a moradia, por exemplo. Então, tem coisa, o governo federal, o governo federal não chega e diz é assim, acabou, ele chega e diz, está aqui o programa, mas depende de vocês. Se vocês não se estruturarem, não chamarem a população, não tiverem o controle social, os conselhos funcionando, vocês vão pegar esse dinheiro, vão construir um prédiozinho, uma creche, não sei o quê, não sei o quê, Então, nós temos consciência disso, não basta ter o governo federal do lado, nós temos que ter uma prefeitura competente aqui, senão, dá caca. É, e eu acho que isso foi uma... O Marcio tem expressado, eu acho que bem isso, que a relação com o governo federal não é uma relação, é, ah, porque eles estão lá, eles vão me fazer um favor a mais, nós vamos ter mais facilidades. Acho que é uma relação de identidade, né? De identidade, de projeto político. De projeto político, né? É o povo que tem que ser subido. Exato. O recurso tem, tem que ser planejado, tem que ter projeto, tem que ter plano, tem que ter administração competente na cidade, senão, não adianta. O dinheiro vem e faz uma coisa, faz outra. Deveu o programa de creche, é excedente, a nave-mãe, eu acho o negócio muito bom. Agora, devia ter conselhos comunitários administrando isso, não OSs. Devia ter a prefeitura fazendo toda uma programação dentro. nós temos uma merenda escolar em Campinas, que vem o tempo do governo Toninho, da Isabel, que é premiada no mundo inteiro, né? No entanto, as naves-mães, elas escapam dessa coisa, porque aí elas têm uma estrutura própria, a OS que surpre, e podemos perfeitamente atender também com a merenda escolar do primeiro mundo, que tem em Campinas, o sistema de creche. Então, você vê, o programa tem, o dinheiro tem. agora ele pode vir tanto para fazer uma creche que a população administra, como pode vir para fazer uma creche que tem uma OS. Pode ser uma boa OS, uma má OS, mas o povo vai lá, leva as crianças, o povo vai buscar, e vai lá por aí. E na moradia, não tem o que fazer o mesmo. E só para, um pouco antes da gente entrar na coisa da moradia, tinha duas coisas que eu queria comentar com vocês. E eu acho que comentar com o pessoal que está assistindo, que é importante para a gente reforçar. Um é o fato de que, que é um espelho, acho que disso que você está falando, mas um é o fato de que o vice do Jonas, hoje foi convidado para dar uma entrevista na CBN, e não foi. Não foi. Quer dizer, total marionete, a escolha, foi uma escolha do vice para substituir o Paulão a ficha suja, quer dizer, foi uma escolha meio casuísta, porque o figura tem um nome, mas não porque ele tenha feito nada, e tanto é que se amedronta e não vai no debate. E a Adriana foi no debate ontem. Antes de ontem. Antes de ontem? Foi ou ontem, eu nem sei. A campanha está tão corrida, mas hoje é sexta. Ela foi até ouvir uma parte no carro da entrevista dela, muito boa e tal. E polêmica, porque é claro, o repórter vai perguntar coisa, mas você está dizendo isso e aquilo. E ela se saiu, a meu ver, muito bem. Agora, realmente, hoje, o Henrique lá não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Não apareceu. Ou foi aconselhado, não apareceu. O que é pena, porque, jovem, está começando política, era candidato a vereador, quem sabe, seria um político começando com um vereador. Não tinha chance de eleger vereador. Foi entrar nessa fria de suprir uma vaga em cima da hora e deu no que deu. E é o problema do PSDB. Nós estamos falando aqui que o problema é deles. O PSDB brigou, teve briga interna com o registro de B.O. na polícia para indicar o vice. Nossa. Porque o Arthur Orson não abria a mão. Ele tinha que ser o cara. o pai disse, não, vai botar o Paulão. Por que o Paulão? Porque o Paulão é um experiente administrador, tão experiente que ele tem coisa, tem ideia, católica, mas esse é um problema dele. Mas é um experiente administrador e todo mundo sabe o quanto ele conseguiu fazer excelentes negócios para a Unicamp no tempo que ele foi lá para o reitor da Unicamp. Então isso era a garantia de que o PSDB, mesmo não sendo o protagonista principal, porque o candidato é do PSDB, teria assegurado um gabinete forte e um comando de secretaria-chave de governo. Então o Paulão não era simplesmente o nome que agradava mais este ou aquela ala do PSDB, ele era o cara que garantia a governabilidade dos tucanos dentro de um governo. Projeto deles. Projeto deles. Ao ter que substituir por um nome que tem outro significado de um jovem, etc., eles tiveram que rapidamente pensar como é que vai ser se ganhar essa eleição, porque vai ter que botar alguém lá dentro que garante esse projeto. Porque o Jonas sozinho não garante projeto nenhum. ele é de um partido que está na base nacional. É um problema deles, é um problema de esquizofrenia até. Ele tentou mostrar para o eleitorado que ele é tanto de um lado quanto do outro, na política tem lado. Esquizofrenia, melhor imagem. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está no projeto político da Dilma, ou você está da Dilma, do Lula, do PT, ou você está no projeto político dos tucanos. Política é coisa muito séria. Eu acho que é isso que parece que eles estão brincando. Parece que Campinas é um brinquedinho em que eu posso pegar e dar para uma criancinha brincar. Isso talvez sirva para cidades muito pequenas no interior que as pessoas ficam trocando a cada quatro anos. Bota o filho do seu Zé, daqui quatro anos vai ser o filho do seu João. Campinas não tem isso. Aí Pauline aconteceu. Exatamente. Aqui nós temos um exemplo muito claro do que a política pode fazer mal quando não se tem responsabilidade. Eu penso que o uso que estão tentando fazer do vice do Jonas pode, inclusive, impedir uma carreira, pode vir a ser boa ou não, de uma pessoa que não teve nenhum grau de experiência ou participação política na cidade e aparece assim do nada, a gente não tem mais tempo a perder. Campinas não pode mais apostar em projetos, não existe. para nós movimentos populares ficou muito evidente, muito claro que a política apresentada, o projeto apresentado pelo Jonas, ele tem um pouco de, olha, preciso ganhar qualquer custo, mas se eu ganhar eu não sei o que eu vou fazer com isso. Então eu vou arrumar uns meninos para brincar comigo. Então, ele não está fazendo programa de rádio, nós estamos discutindo um projeto político para uma cidade com mais de um milhão de habitantes e que nós temos aqui universidades com tecnologia avançada, um polo industrial e bancário que é oitavo oitava praça bancária do país, então não se brinca com isso. Então eu penso que se ele apostou primeiro num candidato fixa suja, ele também errou em tentar de novo apresentar uma alternativa para a cidade que nos deixou ainda mais envergonhados do que tentar buscar uma saída para a chapa dele. Como o Arito disse, o problema deles vão ter que pagar caro, responder para a cidade a irresponsabilidade inclusive do que estão apresentando para a cidade. O último debate ele chegou a dizer que o governador vai usar a polícia civil de Campinas para ser parânteses do Estado. Que medo! Aquilo me deixou muito assustado porque a gente vive a realidade aqui nas periferias da cidade, no centro da cidade a gente já viu o que é isso, então a gente percebe que é um é um tiro no escuro que nós não podemos permitir, por isso que eu acho que a candidatura do Márcio tem crescido, vai crescer muito mais nessa reta de chegar nessa última semana porque o adversário tem a cada dia mostrado a sua incapacidade de articular politicamente inclusive o seu campo político para articulamento da cidade. É, e fazer de Campinas um laboratório para essa polícia truculenta ainda que sem projeto, quer dizer, um projeto que é de fundo complicadíssimo, voltado contra os pobres e etc., é de fato amedrontador. Com certeza, com certeza. Queria comentar com vocês também porque eu acho que uma das coisas a partir de uma crítica dele mas já agora puxando para o nosso lado, houve uma crítica ali com relação a alianças que eu acho que o Márcio saiu muito bem no ponto de dizer olha, é programática, apoio em segundo turno, você tem um projeto os outros perderam eles vão dizer qual projeto eles indicam para o Márcio é algo completamente diferente de um apoio de uma aliança de primeiro turno e etc. Mas acho que tem um fato novo que é muito legal que eu acho que vai passar agora no não sei se é nesse no programa eleitoral desse de hoje que é o da Marina que é o vídeo da Marina não, é provavelmente amanhã provavelmente amanhã mas o fato já é sabido ela já oficialmente declarou apoio ao Márcio agora é um programa apenas da gravação e que é uma coisa muito legal porque eu acho que é inclusive alguém que era um quadro do PT que saiu, concorreu eu acho que tem uma legitimidade tem uma força simbólica muito grande pela própria história de vida dela e que agora eu acho um treco muito elevador para Campinas mesmo ela se pronunciar não sei o que vocês acham da com certeza a Marina é uma figura importante na política nacional também setorialmente na área ambiental para nós é um apoio que chega com muita força e prova a capacidade que o Márcio teve já desde o primeiro turno em conseguir buscar construir uma aliança não só do ponto de vista dos partidos políticos mas de personalidade de setores da sociedade organizada e isso vem provando a cada dia que quando ele se pautou para debater os problemas da cidade e apresentar proposta apresentar solução isso atrai pessoas como a Marina e outros que vieram agora no segundo turno e mais a aliança construída para o segundo turno ela está nas páginas no site do Márcio inclusive a cópia dos acordos dos pontos programados que foram acordados porque é assim a nova política nós não podemos fazer a política da troca mas a política de construção de ideias e você poder trazer mais gente a partir de compromissos no programa político isso tem sido excelente é educativo para a sociedade eu acho que fortalece a democracia e nos prepara para que a gente possa cumprir esse mesmo papel no legislativo construir uma maioria política no legislativo para ajudar a implementação da construção da cidade também vai servir como base esse exemplo que o Márcio nos deu de que é possível no diálogo político na construção programática você construir alianças importantes para a cidade e fundamentalmente educação popular para a sociedade isso é determinante educa a população que a política ela não é só uma relação de troca é uma relação de construção de ideia de busca de diferença entre os mais diversos setores da sociedade foi importante vai ser importante esse apoio da Marina que vai nos ajudar a avançar ainda mais em buscar quem ainda não veio com certeza vai vir depois que a Marina se pronunciar aí trazendo apoio para nós para o Márcio particularmente vai ser um sucesso é um resgate também porque em 2010 a Dilma ganhou do Serra no primeiro turno em Campinas a Marina foi a terceira colocada com votação muito boa aqui em Campinas e no segundo turno por razões de injunções políticas a Marina estava recém saída do PT etc o PV resolveu apoiar Serra não vamos esquecer disso e o Serra comemorou ainda que isso não tenha valido nada no segundo turno ele conseguiu ganhar da Dilma aqui em Campinas diferença pequena mas ganhou então isso marcou muito a gente no PT porque a gente entendia que a Marina não poderia no segundo turno dar apoio ao Serra ela poderia até ficar neutra já que não quisesse se não quisesse apoiar a Dilma mas acabou apoiando o Serra e agora ela aparece na eleição seguinte no primeiro turno apoiando o Rogério Menezes que foi um candidato fabricado candidato que às 18 horas do dia 6 véspera da eleição entrou no fórum com um pedido um comunicado de que ele desistia da sua candidatura ele e o vice dele o que levou o juiz imediatamente a comunicar aos responsáveis pela apuração no dia seguinte eleição que deveriam zerar a apuração a contagem dos votos do candidato a prefeito do PV e a vice e isso ele fez às vésperas porque os cálculos do Jonas é que o Jonas chegaria nos 50% fez o Alckmin aliás em 2010 o Alckmin ganhou 50,1 alguma coisinha e o Jonas estava na expectativa disso e com a saída do Rogério Menezes desse o quociente de votos total aí os 50% é um pouco menos mesmo assim essa jogada que é uma jogada de regenta de anuguel que no Partido Eco fizesse isso a gente viu a construção do Partido Verde anos atrás com a certa expectativa vá lá o PT tem uma linha o PV tem outra mas que bom que os ambientalistas estão saindo se alguém ainda tinha alguma ilusão em relação ao Partido Verde não sou tanto é que a Marina saiu do Partido Verde ela se desfiliou e ela está dando apoio como pessoa o Partido Verde está com o Jonas depois do que fizeram a véspera de eleição de fugir da área imagina os eleitores desse Rogério Menezes que foram todos lá e votaram no dia 7 e depois à noite ficaram sabendo que o cara tinha desistido ou nem ficaram sabendo porque não se explicou quando a gente estava fazendo a telepost durante a apuração e quando a gente começou a ver que estava zero a gente começou a achar que era a coisa da impugnação do vice dele eu não sabia até agora então muita gente não deve saber disso mas ou o tipo de jogo sujo não houve impugnação ou o tipo de jogo sujo não sei dizer juridicamente eu estou dizendo o seguinte não houve via mecanismo de impugnação qualquer coisa que levasse a zerar os votos dele porque o juiz não poderia fazer isso o julgamento de qualquer coisa pelo TSE seria feito depois então os votos seriam contados a única coisa que permite às vésperas da eleição o voto não ser contado é o candidato ir lá no juiz e dizer se o juiz desistir não tem outro mecanismo que permita zerar de um dia para o outro é muito emblemático imagina se ganha imagina se ganha aí fica a história eles estão pedindo pelo amor de Deus que o TSE considere que impugne de fato porque aí a versão oficial é que a impugnação é que levou a zerar mas não ele não tinha outra forma jurídica a não ser de chegar no cartório e desistir como fez Adson Moura e Paulinha que às seis e meia da tarde entrou no cartório e desistiu imediatamente e já entregou a documentação toda do seu substituto se o Rogério tivesse feito isso as pessoas que votassem o Rogério estariam votando no dia seguinte no Gabriel no João não sei o que entendeu como fez o Adson Moura o Adson Moura tirou ele e votou o Adson Moura a vida ponto como entrou a documentação toda o juiz para receber e falou tá bom então os votos dele no dia seguinte foram contados quer dizer a impugnação não leva simplesmente a zerar e ele impugnado ou o vice ter impugnado ele poderia às 18h30 do dia 6 apresentar outro vice se ele quisesse realmente concorrer que ele o Rogério Menezes não tinha impugnação nenhuma então tudo leva a crer que ele efetivamente foi ao juiz e disse desistir e o vice dele falou eu também quando ambos desistem a chapa é zerada no dia seguinte na apuração a chapa zerada então foi uma jogada para tentar rebaixar e ele já vinha a ser nesse bico de aluguel durante o início da campanha sim porque ele fazia exato ele fazia o jogo já do Jonas mas eles não tinham o elogio do Alckmin é eles não tinham a expectativa que nós tínhamos que era um crescimento importante da candidatura do Márcio e que quando eles perceberam que estava sendo viabilizado o projeto de vitória no primeiro turno aí tiveram que tirar da cartola um plano que já vinha no meu ponto de vista já vinha sendo articulado com possibilidade dele ajudar ainda no primeiro turno publicamente porque isso foi um golpe zerou o candidato muito grave principalmente aos filiados do TV e fundamentalmente aos eleitores que foram lá na URA no outro dia sem saber da história e cravaram o voto num candidato fantástico que no meu ponto de vista nunca existiu ele estava utilizando o espaço de ser candidato como um bico de aluguel eu falo bico porque os tucanos são um bico então é um bico foi um bico de aluguel da candidatura do Jonas nos debates na campanha de rua ele tecia vários elogios ao Jonas Donizé que faz parte do jogo político mas o golpe o golpe foi uma situação muito grave para uma cidade do porte de Campinas da qualidade dos eleitores que o PV sempre teve isso foi decepção grande e é ruim porque é uma bandeira super importante que é a questão ambiental eu acho que daí até com certeza para a gente começar até a falar um pouco de moradia mas é uma questão super importante que é relevante cada vez mais relevante no século XXI com alta adesão popular eu lembro na véspera eu tinha uma tem uma amiga que ia votar no Rogério e nem sabia que por exemplo a Marina já não era mais do PV tipo ia votar no Rogério um pouco por causa da Marina e falei para ela que não era mais mas é assim é uma degradação de uma bandeira super importante usa um nome importante acho que tem uma coisa simbólica que não é só dos movimentos ambientais aqui no Brasil mas é Partido Verde você olha os verdes mundialmente mundialmente tem Partido Verde em muitos países que mesmo que eles não sejam ligados mas é uma mesma uma preocupação que os une super legítima no Brasil o verde agora ficou roxo vamos deixá-lo vermelho agora verdade vamos começar a falar de moradia então vou começar eu acho que deve ser para você Carlão Neuza Lira minha moradia é própria graças a coragem de mudar desta pessoa iluminada obrigada tem alguns comentários aqui que já estão rolando quem tiver perguntas escreve no chat que tem logo ao lado ou manda para o Somos Poshman que a Paula está aqui e vai ler não a Anitta está aqui e vai ler a Anitta que está lendo a Anitta vai ler as perguntas feitas pelo Twitter ou vocês comentam ali do lado no chat que eu estou acompanhando aqui eu vou lendo às vezes eu fico olhando aqui para cá mas é pra vamos começar falando de moradia então vamos lá queria que você comentasse você é uma pessoa historicamente ligada a esse movimento queria que você comentasse comentasse comentando o programa do do Poshman para essa área Vitória é fundamental para a cidade de Campinas que a gente crie de fato como está apresentando no nosso programa um plano local de habitação que hoje nós temos uma política nacional de habitação que tem respondido as expectativas dos movimentos populares de habitação no Brasil inteiro e só não está melhor só não avançamos mais porque o município de Campinas não tem um plano local que possibilite fazer com que esses recursos cheguem muito mais rapidamente aos projetos de habitação de interesse social ele tem chegado muito rapidamente a um setor que produz habitação que é habitação de alto padrão então o nosso programa ele inverte essa ordem ele cria já esse debate de fazer a criação do do plano local de habitação é o fortalecimento do conselho municipal de habitação precisamos ter um conselho municipal de habitação aqui que avance em relação a criação de um fundo reserva que possibilite que o município possa fazer um banco de terra porque hoje o grave problema de você não conseguir aumentar a produção de habitação em Campinas é porque a especulação imobiliária hoje tem abocanhado tem abocanhado a maioria das áreas muitas vezes nós do movimento é entidade que produzimos habitação de interesse social não conseguimos competir com esse mercado na medida em que se oferece terras a um valor muito superior ao valor de capacidade que os trabalhadores tem então é preciso uma intervenção do município nesse sentido eu acho que o Márcio foi muito feliz em assumir esse compromisso com os movimentos de moradia no sentido de trabalhar três questões que para mim são fundamentais uma é essa criação de um plano local de habitação a segunda é a criação de um banco de terra que possibilite planejar a cidade de uma forma que reserve áreas para a produção de empreendimento de interesse social o que está acontecendo hoje é os os pobres estão sendo expulsos de Sousa do Afrigir com o discurso de lá ser uma arpa lá não pode produzir habitação no entanto continuam lá os condomínios fechados continuam lá a abertura da Avenida Mackenzie que vai possibilitar uma especulação ainda maior desse setor imobiliário e fundamentalmente a criação do fundo nós possamos criar um fundo municipal de habitação que possa fazer com que a prefeitura complemente a política nacional do governo Lula e Dilma do Minha Casa Minha Vida do Crédito Solidário para que a gente possa diminuir esse déficit empresarial e junto com isso tenho certeza que o Ari vai tocar nesse ponto também junto com isso a regularização fundiária que foi paralisada também existe recurso mas não houve a contagem política e que no nosso governo no nosso plano de governo está lá que essa vai ser uma prioridade Campinas precisa ser uma cidade legal cidade legal tem que estar regularizada tem que regularizar os puxadinhos tem que regularizar as mais diversas ocupações que ocorreram na cidade nos anos 90 para que as pessoas possam ter tranquilidade dignidade na sua moradia Ari quer comentar não quero quero bom a gente tem muita concordância com esse quadro não é esse quadro que está colocado aí eu começo até pegando um pouco aquilo que a gente já estava dizendo o plano local de habitação é exigência do governo federal para que se agilize os próximos repasses de recursos do Minha Casa Minha Vida e quem já viu não só do Minha Casa Minha Vida não recursos também de infraestrutura urbana e tal até de outras origens voltados à habitação e quem já viu o plano que foi feito como foi feito aí por uma empresa contratada isso acontece na maioria dos municípios o plano é muito competente é um plano sério ele pode ter sofrido alguma influência de governo Hélio depois agora de governo Serapim pode ser mas o plano em si o diagnóstico não tem influência é a história está lá um plano sério um inventário bastante profundo do quadro de habitação que mostra que vai ter que vir vai ter que se fazer muita coisa ainda a gente com o governo do Toninho início com o governo do Toninho e os anos do governo Zalene iniciou uma reversão de um quadro que era a habitação era a terra de ninguém as ocupações eram uma coisa não tinha movimento organizado surgia movimento organizado ou de um lado a bandidagem ia lá e dizia nada disso aqui quem manda somos nós ou do outro lado o capital imobiliário ia lá e dizia vocês querem se organizar então vocês vão comprar essa área a Coab é chamada para intermediar o governo Chupamarau era assim e aí a Coab pegava a área ocupada e fazia uma avaliação de mercado da área criminosa e os coitados moradores começavam a pagar carne e não paravam de pagar isso com inflação jalopante o plano real deu uma segurada de inflação mas nos primeiros anos era uma coisa absurda o pessoal não tinha como pagar ficar pagando os olhos da cara pelo terreno só quando terminasse o terreno é que a Coab ia começar a fazer a parte de regularização urbana e aí injetar algum dinheiro para botar infraestrutura uma lei assim uma regra perversa do capital imposta com o apoio do Estado e favorecendo os proprietários de terra os setores imobiliários e o poder público essa era a política de habitação que nós tínhamos a ponto de muita ocupação dos anos 90 ter sido promovida pelo proprietário o proprietário contratava um núcleozinho que ia agenciar famílias pobres para botar as barracas no lugar e ele saia dizendo sou vítima aleventar de terra olha aí é o meu único patrimônio meus advogados vão cuidar disso os advogados iam chegar e dizer nós vamos meter uma ação está aberta a negociação lá e aí houve casos que a Coab foi chamada já nesse momento a entrar e dizer dá para ficar mas aí vocês vão ter que comprar o terreno não sei o que e quando você ia ver o terreno era um pepino era um terreno no meio de rodovia ferrovia tinha uma linha de alta tensão tinha um solo contaminado tinha um barrancão que não podia construir nada e que o cara se fosse vender no mercado para um empreendimento habitacional ia vender por X e aí quando se avaliava aquela gleba se avaliava por 5X quer dizer para a pobre a gleba ia custar mais cara do que para fazer alguma coisa para a classe média então é um absurdo nós tivemos uma destruição uma deformação completa da produção de moradia para a classe populares felizmente os movimentos batiam duro em cima nas ocupações realmente se articulavam nada disso não vamos deixar que os caras mandem mas foi um período muito complicado e foi difícil o início do governo Doninho e Zavene botar um pouco de ordem na casa porque era terra de ninguém a gente tinha eu fui presidente da Coab nessa época a gente tinha assim liderança da ocupação A, B ou C chegava no mês e dizia olha eu vim aqui para retirar tantos mil reais a Coab criou o seguinte hábito ela recebia ela recolhia dos carnês das pessoas que estavam comprando a gleba por um preço absurdo e ainda todo mês dava para a associação de moradores para a direção da associação de moradores uma mesada então profissionalizava o chamado líder o que criava deformava completamente houve casos até que o dinheiro sumiu enfim a gente passou um mundo muito muito ruim de habitação foi muito difícil para o governo Antônio apesar dele depois começar com a coisa em dia e o período do governo Hélio ele tratou burocraticamente porque aí começou a vir recursos do governo do governo do governo do Lula é o que a gente diz o recurso do governo pode ser do governo estadual federal se não tem política boa política honesta política séria esse recurso vai pro ralo você faz 200 apartamentos entrega mas o dinheiro que veio dava para fazer 200 apartamentos regularizar 300 casas em ocupação e ainda fazer mais duas creches mas por quê? porque foi mau gasto então a gente está na hora agora com o Márcio com essa proposta que está colocada com o plano de habitação que é o ponto de partida fazer uma parceria diferente fazer um problema de habitação aí sim comparar fazer um plano habitacional em Campinas que possa ser exemplo de como uma cidade grande trabalha com recurso minha casa minha vida e produz coisas boas São Bernardo já aconteceu Santo André anos atrás aconteceu como acontece em outras cidades onde já existe uma política local decente até porque essa é uma área que mexe com interesses muito poderosos alguns deles da época do Chico Amaral estão com o Jonas hoje sim quer dizer é peixe grande isso eu acho que você tem hoje dois pontos fundamentais da política nacional que o município por vários motivos não implementa ou trata burocraticamente que depois da criação do Ministério da Cidade que depois de 20 anos de luta dos movimentos nós conseguimos fazer com que o estatuto da cidade fosse aprovado se tornasse lei ele permite que as cidades elas se regularizem que elas se organizem para receber o recurso e produzir habitação capaz de a gente diminuir o déficit habitacional aqui num ritmo muito mais rápido do que está acontecendo e fundamentalmente com inclusão e participação e controle social porque é obrigatória a criação dos conselhos do conselho municipal da cidade do conselho de habitação que são esses mecanismos que vai garantir que os recursos que são disponibilizados através da caixa ou de outras linhas de financiamento chegam de fato lá na ponta chegam de fato para atender as reformas necessárias que a gente tem que fazer na área de saneamento na área de pavimentação na área de produção de habitação do interesse social e quem garante esse mecanismo com controle social e evita desvio são os conselhos paritários eleitos pela população para que ela possa controlar a política habitacional de forma preservar aquilo que o estatuto determina que vai desde da questão ambiental da questão de segurança da questão de você pensar um plano viário que não basta você também só produzir empreendimento de interesse social com a especulação imobiliária nos jogando lá para a periferia o mais longe possível da cidade sem levar ao mínimo de infraestrutura e também eu penso que a senhora não podendo pensar a cidade de dois lados da Anhanguera ficam os pobres da Anhanguera para lá ficam os pobres da Anhanguera para cá ficam os pobres ao contrário eu acho que a a miscigenação que é o Brasil nós temos que fazer com que na cidade essa miscigenação também exista na pobreza que nós que os trabalhadores possam morar em Sousa porque já estão lá 20, 30 anos estão sendo expulsos que a gente possa pegar os vazios urbanos aqui no eixo Amoreiras ou na região do Itacoaral e produzir empreendimentos do interesse social para que as pessoas possam estar mais próximas tem como exemplo por exemplo a Faville nós temos lá mais de 3.500 trabalhadores domésticos que moram deste lado da cidade atravessam a cidade para trabalhar na Faville e você não consegue aprovar naquela região empreendimento de interesse social com toda toda a quantidade é ao contrário aprovaram a Avenida Mackenzie vai passar ali por perto também e vão produzir empreendimento que não com as famílias com renda e até 3.000 então esse essa é uma luta importante que nós vamos vamos assumir no nosso mandato assumimos com o movimento e vamos buscar dentro do próximo governo uma possibilidade da gente avançar esse debate com um pouco mais de tolerância com menos discriminação porque moradia digna é para todos independente da sua cor da sua raça e do seu saldo bancário principalmente é um direito hoje nós não estamos pedindo esmola estamos querendo praticar o direito e é esse que o plano de governo vai possibilitar através da nossa participação social na produção de moradia até porque eu fico imaginando essas pessoas que tem que atravessar a cidade para ir para Alphaville porque moram do outro lado isso tem um impacto na cidade inteira porque a pessoa tem que sair do outro lugar é mais ônibus que tem que ir é mais quer dizer parece pequeno parece uma coisa pequena parece localizado um problema só daquelas pessoas mas na verdade é um problema das classes médias também porque são afetados por uma cidade que vai ficando completamente ou eles levem o Alphaville lá para o Vida Nova porque nós gostaríamos dessa troca lógico seria ótimo para que eles fossem ir lá conhecer um pouquinho o que é morar no Vida Nova o que é morar no Itajair o que é andar duas horas de ouro para chegar no Bassole é lá que estão produzindo as nossas aplicações e é uma das coisas eu vi uma fala logo no começo da campanha do Postman ele falando que a cidade tem 50% do território que é considerado zona rural ainda e esse é um dos pontos de conflito porque essa zona rural na verdade está se tornando muitas vezes zona urbana encoberta tipo mascarada e ela está se tornando zona urbana e aí tem muita confusão o plano diretor é uma das coisas mais difíceis que o Márcio vai ter que enfrentar na prefeitura tem jeito a Alô falou do estatuto da cidade vamos lembrar aqui o estatuto da cidade dá as ferramentas para qualquer prefeitura colocar no seu plano diretor e dar condição de usar as ferramentas estão lá no plano diretor as ferramentas do jeito que ele foi feito foi feito de propósito assim as ferramentas estão lá todas enferrujadas você não consegue usar tecnicamente a ferramenta está lá na hora que você quer pegar não dá para usar porque do jeito que fizeram a lei é para não usar banco de terras que é uma proposta ousada uma proposta que vai dar muito abrigo você depende de instrumentos do estatuto da cidade desapropriação pelo interesse social fala um pouco para a gente como é que funciona esse banco de terras acho que tem gente que não é ligada a isso e não deve não, o banco de terra a gente fala banco de terra é também desvio capitalista banco de terra o que é? toda administração pública municipal tem que ter uma quantidade de terrenos de sua propriedade originalmente há muitas décadas município quando se constituía uma parte das terras municipais não pertenciam à prefeitura então com isso quando tinha que expandir a cidade para um lado ou para o outro ou fazer um equipamento grande importante um centro esportivo a cidade tinha não, vamos usar esse terreno vamos pegar essa gleba ou vamos parcelar essa gleba e pegar 20 mil metros para fazer uma escola técnica ou vamos usar para fazer moradia essa durante a ditadura militar a visão capitalista patrimonialista propôs que essas terras que o porventura estivesse na mão de prefeituras fossem fossem transferidas para a propriedade de empresas de economia mista e as coabs foram criadas um pouco em cima disso a coab campinas quando foi criada no início ela tinha ela recebia terras da prefeitura o DIC que é o maior conjunto da coab aqui no interior ele era inteirinho uma terra desapropriada pela prefeitura no começo para fazer aumentar o distrito industrial a prefeitura percebeu que o distrito industrial estava dando um seríssimo problema de regularização ela deu de presente a área desapropriada para a coab e os problemas que tem no DIC de regularização é o problema tem problema de regularização apartamento construído o cara não consegue estrutura vem dessa tem essa origem mas enfim havia terras a própria coab terminava um conjunto sobrava lá dois mil metros numa quadra que era dela sobrava mais cinco mil na outra ela poderia num segundo momento fazer mais duzentas casas aqui mais sessenta ali mais trinta ali mas não ela foi guardando isso e vendendo para pagar despesas não é aquela coisa de se desfazer do patrimônio então o banco de terra é resgatar uma saudável preocupação do estado que é dispor de terras públicas adquirir terras e principalmente com os instrumentos do estatuto da cidade hoje ele não vai ter que comprar no mercado que a terra é cara ele aplica a preempção por exemplo ele diz essa gleba toda aqui é de interesse do estado aplicou a preempção o dia que o proprietário não leva vazia o dia que ele for vender tem que vender primeiro oferecer em primeiro lugar para o estado e vai oferecer ao preço fixado no momento da preempção claro com as correções e tal que é um preço de avaliação de IPTU e aí o proprietário não vai poder fazer outra coisa ele pode dizer não vou vender tá bom não pode ser obrigado a vender pode pode você entra com desapropriação por interesse social um instrumento mais forte ainda aí vai para uma briga jurídica desapropria por quê? porque está precisando botar a habitação naquele lugar e só tem aquela área aí se você tem os instrumentos do estatuto da cidade bem afinados e um conselho de habitação com poder de deliberação etc papapá o conselho aprova não sei o que entra na justiça em poucos meses aquela tem a posse legal da terra para começar um empreendimento mesmo que tenha uma briga porque o proprietário diz eu não aceito o valor que estão imputando o juiz diz tudo bem eles vão pagar o valor proposto do jeito que está a questão está sob júdice se houver alguma diferença desse valor se for julgado lá na frente você tem direito a receber mas você vai receber mas não pode deixar de passar a posse da terra para a prefeitura então essa isso não tem outra saída nas grandes cidades a não ser fazer isso e a outra saída é ir lá nos confins da cidade pegar uma gleba que era rural transformar em urbana por um artifício do plano diretor e aí você cria outro problema daí agora o 50% de área rural do tamanho do município de Campinas ele não pode ser alterado não nós temos dentro do 50% do perímetro urbano cabe 2 milhões de milhões e meio de habitantes um padrão econômico de vida urbana Campinas é uma cidade totalmente espalhada ela tem uma densidade populacional média dentro da área urbana ridiculamente pequena é coisa de 53 habitantes por hectare não existe cidade de um milhão e tantos habitantes com uma densidade dessas que possa morar pobre porque 53 habitantes tem que pagar quanto custa manter 10 mil metros quadrados que é um hectare na prática é isso quando as densidades recomendadas para cidades grandes elas estão na ordem de 120 a 400 habitantes as cidades funcionam bem melhor com essas densidades aí também essa coisa da proximidade de trabalho e aí isso não quer dizer que vai ficar todo mundo morando não você pega uma grande área faz um enorme parque ali a densidade é zero não mora ninguém estou dizendo a densidade da parte que é habitação comércio serviço e nós por força da especulação imobiliária que vem desde os tempos dos fazendeiros vamos espalhando a cidade espalhando espalhando mesmo assim o município é grande dentro da área urbana cabe 2 milhões e meio de habitantes você tem um padrão de 125 130 habitantes por hectare que é até considerada uma densidade baixa mas viável e é legal essa imagem porque eu acho que ela é essa concentração ajuda a tornar isso mais financiável mais financiável o custo de impostos os deslocamentos os equipamentos a cidade é mais barata para todos entendeu essa cidade que é tão cara é ela é muito cara ficava nisso e eu acho que casa legal quanto a ideia que você estava falando da cidade miscigenada porque isso é uma das coisas que eu acho que até para quem vem de fora para cá fica mais evidente Campinas é uma cidade que tem muitos muita divisão bairros muito ricos bairros muito pobres e sem interpenetração isso dá uma impressão pelo menos eu tenho essa impressão de uma cidade que se fala pouco que os problemas não emergem num ambiente político e de conversa eles emergem de conflito exatamente e aí reflete no problema da educação reflete no problema da segurança fundamentalmente porque é inconcebível há 20 anos atrás você vê hoje a região do Cambuí reclamada do problema da falta de segurança porque a falta de planejamento na cidade a falta dessa integração da comunidade do bairro rico com o bairro pobre das condições serem menos desfavoráveis tem levado a hoje se você passar a Nova Campinas você vai encontrar uma quantidade de mansões à venda extremamente muito grande porque as pessoas estão abandonando o condomínio que também é uma falsa segurança então cria essa expectativa de que morar lá é mais seguro ao contrário acho que a gente diminui as diferenças sociais das pessoas quando a gente faz com que essas coisas sejam mais misturadas na linguagem popular como eu acho aquela região da família precisaria que possibilitasse que ali tivesse empreendimentos populares para que a grande maioria dos trabalhadores que saem lá da periferia através da cidade pudesse morar ao lado do seu trabalho ele ia diminuir como o Márcio tem chamado de intenção diminuir o custo de transporte dessas pessoas elas iriam ficar menos cansadas trabalhar mais próximo não ia precisar levantar tão cedo e com certeza iria levar uma dinâmica para aquela região extremamente diferente do que tem hoje essa essa especulação ela traz esse problema e a reserva de áreas eu diria até áreas que hoje pertenceram a antiga FEPAS áreas que pertenceram ao exército que estão lá ociosas elas precisam dentro de um de um replanejamento urbano poder também ser colocado tem áreas importantes da união aí a união o SPU está com um projeto importante de colocar essas áreas especificamente para empreendimento de interesse social e eu acho que é um uma uma tarefa importante para o município poder trazer as pessoas que estão sem moradia hoje mais perto do seu local de trabalho mais perto do centro da cidade mais perto dos equipamentos públicos urbano dos subcentros dos subcentros que você cria os subcentros e com isso você vai inclusive resolver um problema melhorar um problema que hoje está sendo criado no trânsito Cardão acho que tem primeiro um abraço para o Guilherme que está assistindo a gente falou que se eu sou carequinha de vermelho quero falar que eu sou menos careca ainda dos três aqui ele está não é ele que está fazendo essa pergunta acho que a Nita está trazendo acho que ela vem de alguém pego nas redes sociais como é a relação eu queria perguntar como é essa relação do governo federal com o municipal nos programas habitacionais acho que era isso um pouco que você estava falando dos conselhos acho que se você puder falar como como funcionam esses conselhos o que é que o governo exige concretamente e o que é que tem sido empecilho hoje para um bom funcionamento de programas como Minha Casa Minha Vida é o melhor o maior maior dificuldade que nós temos é quando o município não tem uma política não tem um plano para poder trazer fazer com que os recursos cheguem mais rapidamente para a produção de empreendimento de interesse social através dos movimentos da entidade porque o Minha Casa Minha Vida ele é um programa tem a Minha Casa Minha Vida entidade tem a Minha Casa Minha Vida para as empresas e aqui em Campinas o exemplo claro disso é de que a produção de empreendimento de interesse social que poderia ser muito maior através da entidade ele não acontece porque o governo deixou nesses últimos oito anos de implementar algumas políticas aqui em Porta tipo o conselho municipal da cidade a conferência da cidade que determina que faz um plano de habitação para a cidade que faz um plano de mudanças urbanas eles deixaram para o segundo plano então a gente quando quer produzir empreendimento de interesse social nós estamos indo hoje através dos movimentos e da entidade direto lá no Ministério da cidade e estamos ficando hoje na fila o mesmo tempo que fica uma empreiteira e isso ocorre em que? quando você consegue presta receber o recurso da Caixa Econômica para iniciar o projeto a empreiteira veio lá porque ela paga muitas vezes o dobro daquilo que você ia pagar pela área e isso tem criado uma dificuldade enorme para o movimento então essa relação direta do movimento com o Ministério da cidade ele é mais demorado por falta dessa política no município pelo fato que o município não está organizado e não fazer parceria prioritária com os movimentos tem levado a gente a ter uma baixa produção ou seja tem muito dinheiro são mais de 20 mil unidades aqui para o estado de São Paulo para o interior para a produção de empreendimento de interesse social no entanto as entidades não conseguem produzir no mesmo ritmo por falta de uma política específica do município em relação àquilo que nós chamamos atenção no início que é que precisa ter um plano local de habitação que possibilite que esse ritmo de produção de empreendimento para a renda de 0 a 3 ele tenha uma capacidade maior né felizmente nós conseguimos no governo federal fazer uma modificação na lei que possibilitasse por exemplo hoje a compra antecipada da área mas foi por causa da pressão do movimento porque o movimento foi lá em Brasília negociamos com o governo com a presidenta Dilma negociamos com a Caixa Econômica e conseguimos isso já foi um avanço mas precisa que o município seja preparado para aumentar essa posição o Jonas tem falado nessa imagem fictícia da integração de o governo federal e o governo estadual e integrar o Minha Casa Minha Vida com esse Casa Paulista explica aí para a gente o quanto isso não faz sentido tanto não faz sentido que os exemplos estão aí o Minha Casa Minha Vida ele não termina quando você entrega a chave ele tem a continuidade de um projeto social onde você integra as famílias que estão chegando naquele empreendimento com o conjunto do bairro hoje você vê a produção aqui na nossa região do projeto Casa Paulista feito através do CDHU e a Secretaria de Habitação a maioria dos conjuntos estão deteriorados as pessoas não conseguem muitas vezes regularizar ou morar porque não há um acompanhamento social que você possa fazer com que as pessoas chegaram ali que elas tenham ao lado do seu conjunto vagas de crédito escola isso não é pensado coletivamente e esses conjuntos na sua maioria aqui no Cinturão de Campinas os três principais conjuntos produzidos pelo Estado hoje estão assim lastimados seja no Padre Chieta seja na Santa Clara do lado porque não é uma política em que o governo do Estado acompanhou ele fez um caixote e são projetos feios porque eles são iguaizinhos eles não dão condições das pessoas poderem melhorar sua qualidade de vida e eles são tão pequenos que as famílias acabam abandonando porque bastou a família crescer um pouquinho elas já não tem mais condições de ficar dentro daquele apartamento e é só apartamento e faz com que as pessoas morem pouco tempo voltem para a ocupação voltem para de onde vier então acho que ele fala que conhece Campinas fala que conhece a realidade de Campinas vive aqui mas ele não está vivendo na periferia vendo os problemas que nós estamos sentindo na produção de habitação com o Estado sem contar sem contar a qualidade muitas vezes são bastante questionadas a política habitacional do governo do Estado foi piorando ela foi se afunilando com um padrão a CDHO foi campeã de escândalos já na época do governo Covas Covas teve que mandar embora um presidente lá porque fazia uma treta com terrenos com glebas coisa feia um japonês que foi o presidente lá e depois eles foram afunilando chegaram nesse padrão de conjunto que eles fazem em qualquer lugar do Estado na Baixada Santista com o clima úmido o solo o solo arenoso é na serra é em qualquer lugar é um programa é uma quantitativa não tem qualidade nenhuma o melhor exemplo que nós temos é o Divaldo Osso o Divaldo Osso é um conjunto encalacrado ali na estrada dos Amarais no caminho do baile do San Martim entre os Amarais propriamente do San Martim que nem é visto de fora porque está numa gleba baixa que eles ainda cortaram a terra toda aterraram o córrego que tinha lá aterraram uma vaga um pedaço da vaga do quilombo e construíram 2.380 unidades que é o maior conjunto da CDHU fora da grande São Paulo construído no Estado de São Paulo foram lá 10 mil pessoas e durante dois anos não tinha sequer uma escola de primeiro grau porque o esquema do Estado é o seguinte Casa Paulista é a mesma coisa é um nome moderno eles chegam e constroem em primeiro lugar o município que tem que dar terreno como aqui em Campinas o município não tinha terra eles pegaram terras do próprio Estado que pertenciam à antiga FEPASA terras da ferrovia essa terra de Vivaldo é isso mas aí ele chega e começa a obra e aí telefona para a prefeitura e diz ó não precisa de água aqui quantas unidades são? é 2.300 foi assim mesmo eu era secretário da Habitação Vicente Andreu presidente da Sanasa começo do governo Antoninho a obra já sendo tocada há alguns meses eles precisavam de água para atender 10 mil pessoas imagina o que foi a correria o sanado foi lá no castelo botou uns canos de alimentação desceu do castelo até os amarais para botar água na porta do conjunto já os prédios sendo levantados aí avisa a CPFL ela vai precisar de luz a CPFL chega com a conta na prefeitura tem postes firmas a prefeitura tem que pagar e assim por diante os moradores fazem aqueles sorteios um espetáculo um espetáculo de sorteio aí vem gente dos quatro cantos como é sorteio você tem famílias necessitadas que foram para lá realmente que bom elas eram a ponta da fila da necessidade uma família que já estava na fila há muitos anos já tem casa aqui em casa ali foi sorteado vai lá mora um mês e já aluga o apartamento e com aquele negócio completamente isolado que maravilha não tinha um vizinho agora tem o na hora que eles foram para lá eles tinham um vizinho um distrito industrial uma área de armazéns fábrica e mato um cemitério de automóveis e viu o que aconteceu em quatro meses o PCC tomou conta nossa por quê? porque foi entregue ao Léo ah qualquer assistência social na prefeitura 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 o estado vem como empreiteiro ele bota sobe o negócio entrega as coisas tchau e vence nem água depois nem luz nem água então isso não é um programa habitacional e nem perguntou para o Conselho Municipal de Habitação se queria se queria apartamento ou casa nada disso e é sintomático de uma maneira de lidar com a população porque acho que é essa maneira de pobre né quantas mil casas vamos fazendo tipo qualquer coisa que der é meio uma esmola e quase como se a culpa das pessoas está naquela condição fosse delas então exatamente é favelado mora em beira de cor em um barraco então qualquer coisa está melhor do que aquilo e pronto e nós não estamos falando de um momento eleitoral tem que meter o pau não nós estamos falando sobre isso há 20 anos no estado de São Paulo dizendo olha CDHU uma vergonha tem que fazer um programa de habitação aí sim tem que ter entidades tem que ter cooperativas tem que ter associações de moradores que as pessoas se organizam se articulam criam força vão atrás de uma área controlam que é o trabalho que o Carlão fez eu participei também de cooperativa um pouco aliás a única casa que eu tenho é uma cooperativa lá em 100 casas lá no Velho Park mas tem que ter aí outra coisa você está pensando a sua casa você vai contratar a construtora para fazer daquele jeito você não vai deixar que tenha sobrepreço essas apartamentos CDHU tem uma tabela o estado paga não sei quantos mil por unidade construída não faz nem orçamento não tem mais essa história de não é claro uma obra num lugar custa um preço a mesma obra num outro terreno pode custar mais não preço um preço muito generoso faz empreiteiro empreiteiro a faz recebe a vista entrega as unidades já vai pega o caminhão já vai para outro município fazer mais 500 mais 800 e deixa aquilo lá o Deus dará e aí é essa deterioração rápida que acontece isso não é política habitacional isso é uma política de enfim de montar de armazenar os pobres em algum lugar para dizer pronto esse aí deve ser habitacional que reduziu duas mil unidades porque não entregamos isso isso é coisa bom primeiro obrigado todo mundo que está vendo não estamos encerrando ainda vou pedir umas considerações finais mas eu queria agradecer porque a gente já está com quase 400 pessoas que passaram por aqui e a gente tem dois canais tem o canal que está aqui tem o canal do Ustream que a gente transmite também então quer dizer deve ser mais do que isso e é muito legal essa é a maior que a gente já teve do Pedro Torino foi grande também mas ficou um pouco ficou um pouco abaixo mas estamos cada vez mais prestigiados e eu acho que é legal queria agradecer quem está assistindo porque é um jeito de a gente conversar de política mais do que fazer campanha isso que você estava falando mais do que a gente acreditar num projeto tentar trazer informação desse projeto é discutir problemas que até a imprensa daqui não fala essas discussões nunca acontecem substantivamente queria pedir para vocês então para a gente encerrar já tem mais alguns minutinhos só porque vai começar o horário eleitoral pessoal que assim que acabar o programa que tiver assistindo o horário eleitoral vão procurar twittar comentar nas redes sociais fazer a crítica fazer propostas conversar sobre política e nas redes que é sempre é o momento mas agora é mais ainda do que outros então queria pedir para vocês para comentar fazer o que vocês quiserem falar de considerações finais mas eu acho que dizer para as pessoas o que é que nesse campo habitacional pode mudar na vida das pessoas com esse projeto do março quer dizer o que é que está ali no programa que vocês identificam que nesses quatro anos pode acontecer de bacana para a cidade mas para essa área em especial eu diria que primeiro é o que o março gera que é a relação deste novo governo nosso plano de governo com a sociedade no sentido de controlar as políticas públicas na área da habitação isso significa não só a prefeitura vai cumprir o seu papel como a sociedade tem que cumprir dela e eu diria que o principal papel que a sociedade vai cumprir em particular os movimentos é que nós não podemos parar de lutar por moradia digna parar de lutar por moradia digna continuar lutando por moradia digna significa enfrentar de cara a especulação imobiliária na cidade eu acho que é isso que vai garantir com que a produção de habitação de interesse popular possa aumentar é a gente o poder público organizar a sociedade organizar as entidades para que ela também cumpra o seu papel no sentido de da gente procurar aumentar essa produção e aumentar a produção significa a gente ter controle social ter participação participação e fazer luta fazer luta a gente também ajuda o governo ser melhor fazendo luta fazendo pressão para que a especulação imobiliária não tensione tanto não tensione tanto o governo que se propõe a mudar a realidade dessa cidade então eu penso que o que o Márcio está propondo na área de aumentar a produção habitacional com maior qualidade significa isso que nós estávamos debatendo aqui você poder planejar reservando áreas para continuar produzindo mais habitação para esse setor e uma outra política importante sendo sugerida é o fortalecimento do conselho municipal de habitação que é o que vai controlar a política de habitação na cidade da aval para o município para as políticas em geral e por último a criação de um fundo municipal que permita que essa questão está no congresso está em Brasília sendo tida deve ser provado nos próximos meses aí mas que começa um percentual do município do estado na União reservado para financiamento de habitação de interior social acho que essas três políticas sugeridas vão ajudar o movimento a ter perspectivas de que num curto espaço de tempo a gente vai diminuir drasticamente o déficit educacional da cidade aproveito para mandar um abraço a todos que acompanharam aqui a gente e que a semana que está encerrando a semana que vem é a semana que nós vamos fazer com que esse projeto saia vitorioso no dia 28 e a gente possa ter um início de 2013 muito mais feliz com o março à frente do nosso projeto político legal Marinho o canal já falou é o essencial da proposta eu só quero dar coisas bem rápidas primeiro que no domingo de manhã vai haver em Sousas lá no clube decretivo Sousense na praça Beira Rio um ato de apoio à candidatura do Márcio e da Adriana com a presença de ambos presença do Vicente André tem uma discussão ambiental mas o movimento moradia está muito forte lá estará presente e o Márcio falará para quem ainda não acredita que o compromisso dele com o plano diretor dos planos locais de gestão é colocar zonas especiais de habitação de rede social em todas as macrozonas se não apenas na 5 como foi feito no plano elitista quando aprovaram o plano 2006 nós não tínhamos força para reverter então haverá e ele vai fazer o anúncio exatamente na macrozona 1 que é o lugar que menos se quer colocar onde eu moro na minha macrozona 3 ninguém quer saber de zona de interesse social lá ou quer porque tem empreendimentos de interesse social é uma discussão que nós vamos ver outro dia é uma discussão que tem que ser levada mas o planejamento vai contemplar isso tudo e só adendar que além da força do conselho municipal de habitação de estar garantindo a participação popular essa é a receita certa anti-corrupção essa história de ficar falando da corrupção como uma coisa assim novelesca etc de unidas Brasil da vida é uma besteira você elimina a corrupção quando você tem transparência completa de governo e controle social aí não tem mais erro não vai acontecer esses escândalos que nós já vimos no CDHU e que já vimos em muita quadra no Brasil na história das quadra aí nós vamos ter efetivamente na habitação o negócio zerado cada coisa que se faz cada orçamento cada custo está lá todo mundo está sabendo tem que autorizar mesmo tem que ter poder deliberativo o conselho de habitação não é apenas para ser consultivo como infelizmente é hoje e aí vai administrar o fundo do ministro da habitação com bastante garra com bastante vigor que decide decide e quando o povo decide a coisa é outra e vamos lá está chegando o dia 28 todo mundo no 13 obrigado é legal queria agradecer vocês dois aí queria agradecer todo mundo que está assistindo lembrar novamente pedir para comentar conversar sobre política levar ideias e dúvidas do programa trazer para a gente tem o canal Somos Póstuma tem o site tem vários lugares para tirar dúvida sempre buscar tirar dúvida quando ouvir alguma coisa meio estranha que achar nas ruas aí ouvir alguma coisa meio estranha procurar tirar dúvida que tem canais para isso convidar todo mundo de novo para amanhã acho que é importantíssimo é super simbólico e é isso pessoal amanhã a gente está de volta eu não lembro qual é a pauta de amanhã mas amanhã a gente vai fazer amanhã e sábado amanhã a gente vai fazer uma conversa provavelmente vamos fazer uma conversa no meio da tarde um pouco a reboque do que acontecer no comício algo mais aberto um sábado então a gente faz uma mais menos acho que um pouco trazendo essa coisa da visita da Dilma e do Lula para cá e é isso aí a gente vai ter mais programação semana que vem beijo e abraço até mais valeu valeu aplausos aplausos Obrigada.